Olá, bom dia pra você. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 27 de julho. Termina hoje a cúpula do BRICS. No último dia de reunião em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente Michel Temer defendeu a necessidade de reforçar e ampliar a parceria do bloco com o continente africano. A repórter Luana Karen acompanha essa viagem e traz ao vivo de Joanesburgo os detalhes pra gente. Oi, Luana, boa tarde aí pra você. Olá, Renata, bom dia pra você e pra todos aí no Brasil. Aqui em Joanesburgo são exatamente duas da tarde. O presidente Michel Temer já está a caminho de Brasília, onde deve chegar por volta das nove da noite de hoje. O dia dele aqui em Joanesburgo começou bem cedo, com o encontro fechado com os chefes de Estado e de governo do BRICS. Nesse encontro, os líderes fizeram um balanço dos dez anos das reuniões em nível presidencial do bloco e também trataram do futuro do BRICS. Em seguida, eles fizeram a foto de família, como é chamada a fotografia oficial dos chefes de Estado e de governo do BRICS. De lá, partiram para a reunião plenária do BRICS Outreach e do BRICS Plus, que são reuniões ampliadas, que contaram com a participação de líderes de países africanos e de líderes de outras nações em desenvolvimento no globo, como a Argentina, Jamaica e Turquia. O objetivo desse encontro era conversar sobre medidas para o desenvolvimento social e econômico da África, assim como também estreitar as relações com os outros países em desenvolvimento. Os presidentes de Brasil, Rússia, China e África do Sul e o primeiro-ministro da Índia destacaram medidas tomadas em apoio ao desenvolvimento do continente africano. O presidente Michel Temer falou da ligação histórica que há entre o Brasil e a África, uma ligação que passa, inclusive, pela cultura e pelos laços de sangue. Falou também sobre investimentos feitos nos últimos anos pelo governo brasileiro neste lado do Atlântico, como, por exemplo, o apoio para a construção em São Tomé e Príncipe de um laboratório para diagnóstico rápido de tuberculose e também a inauguração em breve aqui em Joanesburgo, na África do Sul, de um centro de treinamento da Embraer. Vamos ouvir, então, um trecho do discurso do presidente Michel Temer esta manhã aqui em Joanesburgo. Recentemente, auxiliamos a construção em São Tomé e Príncipe de laboratório que reduzirá o tempo para o diagnóstico da tuberculose no país. Em breve, inauguraremos aqui mesmo, em Joanesburgo, um novo centro de treinamento da Embraer. Com equipamentos de última geração, o centro formará, a cada ano, milhares de profissionais em toda a África. Será importante o investimento da Embraer em favor da capacitação de profissionais em áreas de vanguarda, em favor da tecnologia e da inovação. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. Queremos, crescentemente, aprofundar nossas relações econômicas com a África. Assinamos, nos últimos anos, acordos de investimento com Moçambique, Angola, Malawi e Etiópia. Em setembro passado, entrou em vigor o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito. Mas o potencial a ser explorado ainda é enorme. Temos negociações em curso do Mercosul com a Tunísia e o Marrocos. Estamos prontos também para expandir nosso acordo com a União Adoneira da África Austral. Olha, e como a repórter Luana Karen disse, antes dessa reunião plenária com líderes de países africanos e de outras nações do mundo, o presidente Michel Temer teve um encontro fechado com os chefes de Estado e de governo do BRICS, onde fizeram um balanço dos 10 anos do grupo. Em seguida, eles fizeram a foto de família, como é chamada, fotografia oficial dos chefes de Estado e de governo do BRICS. Os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul, foram relembrados durante a cúpula. E o presidente Michel Temer aproveitou a oportunidade de estar em Joanesburgo para visitar a fundação Nelson Mandela. Criada em 1999, após Mandela deixar a presidência da África do Sul, a fundação se dedicou à luta contra a AIDS e à construção de escolas e clínicas, especialmente em zonas rurais. Durante a visita, o presidente Michel Temer relembrou que em 1998, quando presidia a Câmara dos Deputados, teve um encontro com Nelson Mandela. Michel Temer falou da admiração que tem pelo líder africano, que foi exemplo de moderação, equilíbrio e unidade. Na visita, o presidente Michel Temer recebeu um livro com as cartas de Nelson Mandela. Foi capaz, depois de passar 27 anos na prisão, foi capaz de sair dela e fazer uma aliança de todas as forças existentes na África do Sul. Acho que isso pode servir de exemplo para o mundo e, seguramente, de exemplo também para o nosso país. Quer dizer, a ideia da harmonia, da moderação, do equilíbrio, da fraternidade guiar os passos de Nelson Mandela. E ontem, os líderes do BRICS tiveram uma reunião reservada, sessões plenárias, uma cerimônia de assinatura de atos, além de reuniões bilaterais. O presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping. O tema da reunião foi o fim da sobretaxa ao frango e ao açúcar brasileiros e a abertura do mercado chinês para produtos processados de soja. Menos barreiras para a exportação de carne de frango e de açúcar do Brasil. Esse foi o pedido feito pelo presidente Michel Temer durante o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Em maio de 2017, o governo chinês impôs uma taxa extra de 40% sobre as importações de açúcar do Brasil, o que resultou numa alíquota de 90%. Com a medida, as exportações brasileiras do produto para a China caíram 86%. O Brasil, que em 2016 enviou 2,5 milhões de toneladas de açúcar para os chineses, em 2017 enviou 334 mil toneladas. Em junho deste ano, o governo chinês também passou a aplicar taxa extra à carne de frango brasileira. A medida varia de 18,8% a 38,4% sobre o valor das importações, a depender da empresa. E abrange frango in natura, inteiro ou em partes. Atualmente, a China é destino de 10% das exportações brasileiras de frango, o que equivale a 800 milhões de dólares por ano. O volume exportado cresceu em média 20% ao ano nos últimos cinco anos. O presidente brasileiro também falou sobre a abertura do mercado chinês para a soja processada. Nós exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos é, e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja. O que, naturalmente, permite a industrialização no nosso país. E ele recebeu muito bem essas ideias. Concordou, vai mandar os técnicos examinarem. Eu mencionei também a questão das concessões, privatizações que nós estamos fazendo no país, dos investimentos chineses lá, já existentes, e de outros que ele disse que vai colaborar muito para investir bastante lá. E a ferrovia também, presidente? Igualmente. Ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e agora distribuidoras de energia. O ministro da Agricultura disse que a ideia é aumentar as trocas comerciais com os chineses. O presidente Xi Jinping, sim, disse que vai tratar esses assuntos colocados pelo presidente Temer como prioridade, e que era ampliar o mercado, falou também em questão de protecionismo, e os dois países têm mercados bastante livres entre eles. Esse encontro do BRICS começou na quarta-feira, termina hoje em Joanesburgo, na África do Sul, é a décima cúpula do BRICS, e o presidente Michel Temer já está de volta a caminho do Brasil. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri